Saudações, Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Netweb. E hoje temos aqui, o Pedro Mateus está aí de fundo, hoje temos aí então o PlayStation Now. E o que é o PlayStation Now, vocês perguntam. O PlayStation Now, portanto, está disponível a partir de hoje em Portugal, dia 12 de Março de 2019, Portugal, Espanha, Itália, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia. Isto significa que os jogadores destes países já podem desfrutar do acesso a mais de 600 jogos entre as plataformas PS2, PS3 e PS4. Este é um serviço de subscrição, portanto, nós vamos ter que subscrever este serviço, em que o custo por mês são de 14,99€, e se quiseres ter este serviço ao longo do ano, tal como acontece com a subscrição do PlayStation Plus, são 99,99€. Isto significa que tu, por menos de 10€, à volta de 8 e qualquer coisa, 9, vais ter então um acesso a uma biblioteca entre as consoles PlayStation exclusivos, jogos recentes, jogos que estavam no baú há montes tempos, jogos que tu te lembravas e que jogaste, sei lá, com menos de 20 anos. Está cá tudo, pessoal. Está cá tudo e vocês podem pegar e revivar a vossa memória, podem experimentar jogos novos, e isto é um must-have. Mas, epá, o preço está um bocadinho puxado. Mas, pronto, temos grandes êxitos que fazem parte deste catálogo, por exemplo, como o Mortal Kombat 10, o For Honor, ou, por exemplo, o WWE 2K18. Com isso, temos também alguns exclusivos da PlayStation, que é o caso do Bloodborne, temos o The Last of Us, e temos o God of War 3 remasterizado, e vários jogos para famílias da coleção LEGO, Batman, Rush and Clock, Sonic, etc. Portanto, isto é um serviço espetacular. Nós vamos entrar aqui neste serviço e vamos ver, então, o que é que isto nos atrai aqui. Portanto, pois, isto está lá em carregar, portanto, está a aceder, então, aos servidores que guardam os jogos, não é? Porque isto é através de stream. E temos aqui todos os jogos. Os seus jogos não têm nenhum, não é? Portanto, temos aqui o início. Se eu já tivesse metido alguns jogos, se eu já tivesse aqui alguns jogos, estaria naquele separador. Vamos aqui ao início. É preciso ter... Não pagas o serviço, tens acesso aos jogos, meu. Se tu também, se tivesse uma cota, se tivesse uma cota numa biblioteca, tens acesso aos vídeos, se tu desquiseses, pá. Isto é mais ou menos assim. Portanto, espera, já vejo. Pessoal, temos aqui, então, uma avaliação, um teste, vá, uma versão de teste para este serviço. Durante sete dias podes usufruir deste serviço sem pagares nada. E pronto, podes experimentar, então, a ver se... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até diz-me lá se tu até cais, pá. Os jogos vais poder descarregar e jogar através do stream na Playstation 4 e também no PC. No PC não vai dar para vocês fazer o download dos jogos para jogarem offline. Enquanto na Playstation 4, dá. Ou seja, isto também vai vender muitos discos externos. Vamos, então, ver aqui a catálogo de jogos que este novo serviço da Playstation que finalmente chega a Portugal, tem. Portanto, temos aqui Summit, The Tuned, Unsbu, temos aqui Adventure Time, vários jogos, Altered Beast, Alienation, vários jogos bons, One Archie, Rush Howard, também não é muito assim. Uh, Hipskip, aquele que temos que apanhar macacos. Arcania, Arc, Aragami, também é um jogo recente, o Arcami. As The Zos Oz, também é um jogo, um excelente jogo. Dá uma vez jogaste a Arc. Hã? Dá uma vez jogaste a Arc. Não. Não achei qual é. Temos aqui a coleção dos Batman, o Asylum, o City e o Origins. Temos o Beatles, Chazas, Night War. Temos o Battlefield 4 e o Hardline, que por cá já foram oferecidos também no Playstation Plus. Temos o Ben 10 para crianças. Temos o Bentley's Akpek, que é um jogo da Playstation 2 derivado do Slide Reckon. The Beyond Two Souls foi oferecido há pouco tempo no Playstation Plus. Bionic Command Rearmored. Ok. Não foi nada. Quando é que veio o antepisódio que foi oferecido? Qual? Foi oferecido. Antes de sair o jogo dos Androids. Eu não me lembro qual é. Ainda não me lembro qual é. Mas saiu o ano passado. Tipo há um. É uma coisa assim. Tipo em Novembro, depois em Fevereiro e Março saiu o Ator. Eu não me lembro o que é aquilo. Ah, sabe, é verdade. O que é que eu ia te perguntar? Peraí. Peraí. Deixa eu falar aqui. Temos os Bioshock todos. Temos aqui os Bioshock todos. Temos o K-Mai. Temos o Bloodborne. O Bolt. Portanto, os jogos de macaristas estão aqui em grande. Temos o Borderlands. O Brink. Temos o Busby. O Carmageddon Max Damage, que por acaso é uma porcaria. Temos aqui o Cars, do filme de Disney. O primeiro e o segundo. Por acaso, acho que não saiu. Sai um jogo do terceiro filme. Se calhar saiu. Mas não está aqui. Temos aqui Chess Ultra, para quem gosta de xadrez. Temos o Wiko. E também temos o Shadow of the Colossus. Clássicos HD. Depois temos os vários joguetes e tal. Koboide. Domination. Ai, Domination. Eu joguei este jogo, o Domination, na Playstation 2. Eu lembro de ter completado este jogo na Playstation 2. Que era tipo Van Helsing, mas era tipo Faroeste. Ou como vocês não já. Darksiders. Darksiders 2. Daytona USA. Excelente jogo de arcade. Muito bom. Temos aqui o Dead Island. Dead Nation. Apocalypse Edition. Eu passei este jogo com um grande sacrifício nos dedos. Porque os últimos níveis, na dificuldade máxima, é realmente um desafio. Mas o Nerdcap teve platina deste jogo. Na Playstation 3. Depois temos aqui o Dead Space 3. Temos o Dead or Life 5 Ultimate. Temos o Destroy All Humans. Já, também é um grande jogo. Também é um jogo na Playstation 2. Temos o Devil May Cry HD Collection. Que possui os primeiros 3 Devil May Cry. Depois temos o Devil May Cry 4. E atenção, que saiu o 5 este ano. Depois do fail. Que foi aquele remake, através do estúdio da Ninja Theory. Esqueçam esse Devil May Cry. Porque a seguir ao 4. Vê o 5 saiu este mês. Temos aqui o Destroy Alli. O Braves. Portanto, montes e montes de jogos da Disney. Também é puxar aqui um bocadinho para o infantil. Então, o Dynasty Warriors, que vai do quê? Vai do primeiro? Não? Não. Vai do 6. Vai do 6. Porque eu acho que os outros foram na Playstation 2. Na Playstation 1. Ok. Temos o War Defense. Euphoria. Everybody's Golf. F1 Restarts. Ok. Um jogo na Playstation 1. Acho que fomos exclusivos. F1 2014. Fat Princess. Farm. Farming Simulators. A 7. Farming Simulators. 15. Fallout 3. Fallout New Vegas. Atenção que o Fallout 49. O último que saiu. Está em várias lojas. Em promoção. Querendo comprar qualquer jogo da Playstation 4. Ou da Xbox One. O jogo. É possível adquirir esse jogo. através de... Através de... 10 euros apenas. Portanto, quem quiser o Fallout... Mas diz-me lá. Mas explica lá. Oh! Olha aqui! Eu joguei. Não foi na Playstation. Foi na Sega Saturn. Mas Fighting Vipers. Fighting Vipers era aquele jogo de porrada. Aliás, eu na... Na... Eu acho que eu na Playstation 1 este jogo. Na Playstation 1. Ou na Playstation 2. Já não sei. Eu não sei se chegou a sair na 1. Mas eu joguei tipo o Fighters Megamix. Que era a junção do Fighting Vipers. Com o Virtua Fighter. Da Sega. Na Sega Saturn. Epa! Isto é um espetáculo. E que queres ter o Virtua Tânis, meu? Isso é? Temos aqui o Flower. Temos aqui o Flow. Dois grandes jogos para usar o Six Axis. Na Playstation 3. Temos o For Honor. Que foi oferecido no mês passado. Na Playstation 3. Temos os God of Wars. Temos muito God of War. Temos o God of War 1. Temos o God of War 2. O God of War 3 Remastered. O Chins of Olympus. Ghost of Sparta. E o God of War Ascension. Temos o Golden Axe. O da PS3 dá para jogar na 4? Hã? Dá. Isto é tudo para jogares na 4. Isto jogas tudo na Playstation 4. Através Steam ou Offline. Tipo, se for um jogo que só tem Offline. Tu podes... Então, mas ainda podes descarregar. Podes descarregar e jogas na Playstation 4. Agora, se for descarregar através da aplicação do PC. Não vais poder jogar Offline. Só que consegues jogar através de Steam. Temos aqui o Emily Sword. O meu primeiro jogo. Juntando... O meu primeiro jogo para a Playstation 3. Foi o Emily Sword. Uma grande produção da Ninja Theory. Que usavam Six Axis da Kai. Que era a segunda personagem. Além da Nariko. Para controlar, então, as setas. O comando... Basicamente era a função do comando. Era controlar as setas postas e disparadas. E muito fixe. Muito fixe. Temos aqui o Hotel Transylvania 3. Que saiu o verão passado. Um excelente jogo também. Temos o Alls of the Dead 4. Tem aqui os jogos. Umas relíquias. Temos aqui o Unted de Demon's Force. Temos aqui o Unted de Demon's Force. Eu ganhei este jogo nas últimas edições da revista oficial da Playstation. Temos aqui o Infubbles. O Infubbles 2. O Infubbles Festival of Blood. Temos o Injustice God Among Us Ultimate Edition. Ai, eu tenho que ver. Temos o Invisimals. O grande jogo que foi lançado para a PSP. E foi muito fixe. Até como se está em câmera? O Invisimals dá para jogar offline. É preciso de câmera. Aliás, tens a câmera da Playstation 4. Supostamente deve fazer o mesmo efeito. Temos aqui também o Hamilton's Great Adventure. Temos o Journey. Temos o Kickbeat. Que foi um jogo que caiu por terra. Temos o Killzone 1. Temos o Killzone 1. Temos o Killzone de Shadow of All. Que eu tenho ali ainda a querer jogar. Temos o Killzone 2 e o Killzone 3. E nestes dois jogos... E nestes dois jogos. Esqueço o Ninja com o Fortnite. Porque no Killzone 2 e no Killzone 3 no online. O NetWeb era rei. Eu fazia mais que o triplo dos pontos do primeiro classificado. Aqui sim, eu era um Ninja como o Ninja agora é no Fortnite. Eu era rei aqui. Era aqui, era no O'Rocke e era no Motostor. Os jogos ficavam invisíveis. Era a pior. Temos o Knack. O Knack 2, por lábito, na loja da Singapura, foi disponibilizado. Depois, quem gostar do Lego, temos o Lego Batman. Temos o Lego Batman 2, Batman 3, Harry Potter, os 4 para meios anos. Os anos 5 e 7. O Indiana Jones. Os Piratas das Caribas. O Star Wars. Temos montes de jogos de Lego aqui. Muito fixe. Temos o Limbo. Temos jogos para... Sim, jogos para realidade virtual. Jogos para o Six Saksis, como é que era aqui o League of Legends Channels. Do Lost Planet. Lost Planet 1, 2 e 3 aqui, pessoal. Lost Planet era aqueles jogos que, se calhar, nos tempos de hoje, quem não conhece, é basicamente um Destiny, só que misturado com Monster Hunter. Basicamente era isso. Depois temos aqui também o Lumbo, o Mafia 2, o Mafia 3. E tem já aqui o Mafia 3, meu. Muito fixe. Metal Slug 3, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 4. Temos o Metro Exodus agora, este mês. Temos aqui o Primeiro e o Segundo. Temos aqui o... E aí, como é que chama este? Este está para entrar certo. Mirros Edge. Acho que este Metro Exodus não é muito mal. É, pá. Sem Euros. É pá, mas sem Euros. Eu tinha que passar um dia inteiro a jogar, percebes? Para aproveitar isto, porque isto são muitos jogos. Agora, se quiser só reviver. Ah, gostava deste jogo, vou só ver como é que isto faz. Só que isto depois deve ter... Até não é que tu tem Kaiji, não. É, ainda não cheguei lá. Quer dizer, mas já estou no D. Não tem, não. Não deve ter. E se é jogo, quando vais para isso? Ah, Aladdin, não sabes. Temos o Mortal Kombat. Mortal Kombat 10. Temos aqui vários jogos de motos. Reflex. O MX x ATV. O MX x ATV Entertainment. Temos o N.F. Speed Rivals. N.B.A. 2K. O Knight. My God. O Ninja's Gaiden. Está cá o Ninja's Gaiden. Ok. Temos o Oli Oli 2. Flashpoint. Operation Flashpoint Dragon Rising. E o Operation Flashpoint Red River. Que isso. Está fixe. Temos o Overload, os três. E as expansões. Temos o Payday. Temos o Monsters. Sendo piados nas caribas. Shooters. Portanto, esta parte aqui é quase do mesmo estúdio. Temos o Primal. Eu comprei o Primal na Playstation Store. Dos clássicos da Playstation 2. Para jogar. E agora se calhar está muito melhor através aqui do stream. Mas pronto. Temos o Rage. Que vai sair então o Rage 2. No final deste mês. Temos aqui o Ratatouille. Temos o Rationing Clock. A Clock in Time. Temos o Caça ao Tesouro. Que era tipo um spin-off. Um jogo muito pequenino. Temos o Nexus. Temos o GeForce. Temos o All 4 1. Temos o Red Dead Redemption. Undead Nightmare. Que era o DLC do Red Dead. Que está aqui mais à frente. Temos o Red Fashion. Red Fashion Guerrilla. Resident Evil. Para quem gostar da Resident Evil. Temos aqui o Code Veronica. O Operation Recon City. O Revelations 2. O Dark Side Chronicles. O Umbrella Chronicles. O Revelations. Temos aqui o Resistance 3. Eu acho que falta o Resistance 4. Para a Playstation 4. Temos aqui o que mais. Temos o Reus. Que é comandos tipo um Deus. Também é um jogo fixe. Temos aqui o Santos Row 2. 3. 4. Saiyajin Max. Temos aqui o Savage Mundial 6. Temos o Shadow of the Beast. Que eu tenho esta série gravada no computador. Temos o Sly Cooper Tives in Time. Mas acho que é só. Não há bem nenhum. Temos o Sniper Elite 3. Sniper Elite 4. Sniper Elite. E o Sniper Elite. Ou Sniper Ghost Recon 2. Não. Não. Temos o Sonic Adventure. Temos o Sonic Adventure. O grande jogo do Sonic da Dreamcast. Está aqui. Que por acaso também saiu na altura para Playstation 2. Acho foi. Playstation 2 não. Não saiu para Playstation 2. Saiu para uma Playstation 1. Acho foi. Temos o Sonic Adventure 2. Sonic CD. Sonic Edgecore. Sonic Rush. O Sound Shapes. Muita gente fazia... Muita gente fazia... Como é que ia dizer? Fazia batota nos troféus. Porque havia um glitch para fazer com o ganho dos troféus. Temos aqui o Spec Ops The Line. Temos o Star Wars. Olha aqui um para ti. Star Wars The Force Unleashed 2. E o Force Unleashed Ultimate. Ultimate Sith Edition. Do primeiro. Portanto é o primeiro completo. Eu tenho essa. Eu tenho essa. Eu também. Eu também. Não sei o único. Mas tenho. Depois temos o Star Hawk. Que era a sequela do jogo Warhawk. Em que eu tenho mais de 800 horas. Tchim. Meu Deus. Tenho aqui... Olha. Tenho Star Wars. O Super Star Wars. Temos o Sibéria. O Sibéria 2. Espera. Não tiro o Sibéria 3. Que eu também gostava de experimentar. Ui. Temos o The Darkness. The Darkness. E o The Darkness 2. Que na Playstation 3 foi tipo aquele jogo de... Olá. Está uma nova consola. Vem me experimentar. The Darkness. E se quiser até tinha uma cena que tinha lá o Popeye. Numa televisão. Tinha lá um episódio do Popeye Radar. Temos o Lego The Movie. Temos o The Last of Us. The Last of Us Left Behind. Temos o Sly Cooper Collection. Com conteúdos por meio de 3 jogos. O que é que temos aqui a mais? Este jogo estava disponível no Facebook. Uma versão de teste. Temos o Tokyo Jungle. Podemos jogar jogos japoneses. Atenção. Ou pelo menos a versão traduzida dos jogos japoneses. Temos o Trin. Temos o Tron. O Story Fighter Ultra 4. Temos o Twister Mantle. O Tropico. O Truck Racer. O Uncharted 2, 3, 1, 2, 3. Pois estão cá todos. Temos o Vita Fighter 2. O Vita Fighter 5 Showdown. O que é que temos aqui mais? Pode ver se só tem um Star Wars 4 Sun no X. Não, tem dois. Tem o primeiro completo. A edição de SIFT. E depois tem o 2. Temos aqui... Tem o 2 também? Sim. O Dragon Ball não tem. Mas eu se calhar não tinha aqui os jogos todos. Ou este serão os jogos todos. Eu sei não. Acho que isso. Eu acho que vi ali. Motostorm. Já, tem aqui o Motostorm. Aqui está. Este também é por ele. Motostorm. Eu era craque. Não era no Motostorm Apocalypse. Era no Motostorm Pacific Rim. Este aqui era mesmo bom. Este com o Killzone foi no mesmo tempo de Glória na Playstation. E bom para o Peste. Três vieram só o Motostorm. Não tinha mais nada. Era o primeiro. Vejas lá ver se eu consigo encontrar aqui algum do Dragon Ball. Pesquisa. Vamos pôr... Vamos pôr... Vamos pôr Budokai? Isso não tem Fifa, não é nada? Não, acho que... Budokai. Já disse que tem Budokais. Não tem Budokais. Não tem... Olha, o JIT não tem nenhum. Pronto. Vamos lá ver Dragon Ball. Dragon. Ratchet e F1. Tem, porra, não está mais atento. Eu não... Não, ainda tem Dragon Ball aqui. Aliás, eu não vi assim grandes jogos da Copa Day. Nem Naruto, nem One Piece. Não vi assim grandes jogos. Se pôr, está ainda em negociação. Não tem jogos, não é? Ah, mas num todo tem aqui jogos muito difíceis. Mas lá está. Eu não vou pagar 100 euros. Eu não vou pagar 100 euros para jogar 3 ou 4. Estou tipo, epá, há tanto tempo que ainda jogava isto. Ou vou só jogar isto para ver como é que é. Epá, não vale a pena pagar os 100 euros. Eles vão fazer promoções, de certeza. Não, só de criança. Eles vão fazer, supostamente... Aí temos aqui o WET. Eu já joguei tanto isto. Isto é trela. Isto é para ver trela aqui. Não dá para não. WET. BDESDA. Ah, não tem. Plataforma original, PlayStation 3. Plataforma original. Tipo, é o que é o WANZ FX. O que é o WANZ FX? Mas, esse e outros tudo certo. Sabe aqui, este é o SKIP. Este é o SKIP, é de onde? Qual é a plataforma de origem disto? Efectua a transferência para a PlayStation 4. Não, não quer. Vamos para baixo. TEM TRAILER! TEM TRAILER! TEM TRAILER! TEM TRAILER! Os meus olhos, olha, estes jogos, espectacular. Que imagem é isto? É um gladiador ou não? Não. Não tem? Lá está, não tem o melhor... O meu primeiro jogo de sempre. Foi esse. Ah, o do Ratchet? Ah sim, entra! Entra no serviço e vê a lista dos jogos. Pertence aqui as capas todas giras. Ah pá, esta vale a pena. Não, não vale a pena. Não, não vale a pena. Não, não. Para mim não vale a pena. Para mais contentos do jogo bom a sair. Mas dá um serviço para ver. Pessoal, já sabem. 100€ por ano, 15€ por mês. Ou então, se quiserem experimentar só para ver como é que isto é. Se tem a Nerd chega para fazer o stream, essas coisas assim. Experimente então durante 7 dias com uma avaliação gratuita. E podem jogar então jogos como Mortal Kombat 10, For Honor, Red Dead Redemption do Primeiro. Ou então simplesmente WWE 2K48. Para assistir sim no pool. Para assistir sim no pool. Está cá. Depois isto vai sendo adicionar mais jogos, claro. Heavy Rain. Há aqui 2 ou 3. Lá está. Há aqui 2 ou 3 que eu gostava de jogar. Ou voltar a jogar. Mas por 100€. Não vale a pena. Porque depois durante o mês. Se calhar eu não os consigo jogar por completo. E estou a gastar dinheiro. 15€ assim não é muito massa. São 3 contos. Se a gente pagar 3 meses. Dá para comprar um jogo. Dá 3 contos. Dá 3 contos de dinheiro. Dá para comprar um jogo da Playstation 4. Pagando o serviço uma coisa. Mas sim. Tem muito. Tem muito. Quem consiga obter os 100€ e pagar o serviço. É pá. Durante um ano possa jogar ou assim. Mas isto de certeza que a Playstation de Portugal vai fazer coisas mais baratas. Também para aceder ao serviço. Com o mesmo serviço devem ser os cartões para o mês, para o ano. E assim. Pronto. Isto é uma coisa nova isto. Agora o pessoal vai começar. Isto é como o HBO. Saiu. A única gaja que faz promoção disso é a Vodafone. Temos lá o Diogo e a Ana. Que basicamente é publicidade. Atrás de publicidade várias vezes no mesmo intervalo de publicidade. E agora vão ter que fazer também da publicidade. Porque isto é muito puxado. 15€ por mês. Mais vale para jogar o Plus. E jogar nesse mês os 2 ou 3 jogos que o que lhes oferece. Agora. É pá. Quem passa a vida a jogar. Ou que seja streamer. Ou que seja youtuber. Ou caraças. Isto basicamente tem aqui um monte de conteúdo novo. Mas não vale a pena. Para mim não vale a pena. Pessoal. Já sabe. Sou netweb. Não é preciso subscrever. Não é preciso deixar like. Não é preciso fazer doações. Não é preciso nada. Se quiserem continuar a ver os meus vídeos. Apareçam. Se quiserem continuar a ver os meus vídeos. Apareçam. Ativem só as notificações para saberem quando entra um vídeo novo. Porque eu não vou avisar lá nenhum. Porque eu não tenho redes sociais. Nem me interessa. Eu faço lives no Twitch. Muitas delas através do Playstation. Enquanto gravo. Sem comentários. Para depois pôr no meu canal do Youtube. Os gameplays. E estamos assim neste momento. E é um momento que não está bem. Porque sinceramente. Desfruto mais do jogo. Agora do que desfrutava antes. Sempre que eu sou primeiro. Que graças. Playstation Now. Disponível em Portugal. A partir de hoje. Vamos lá checar. Vamos experimentar o modo teste gratuito. E temos aqui uma biblioteca gigante. De atualizar na Skype todos os meses. Ou com a biblioteca. Se não quiser. E temos aqui um monte de títulos excelentes. NetWeb is off. Arrasem!